Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero ensinar esse pontinho de tricô pra vocês. É o ponto casinha de abelha que eu aprendi. Achei bem bonitinho e eu quis trazer pra vocês e provavelmente eu irei utilizá-lo. Então, nós vamos... já vou mostrar pra vocês como é que ele é feito. Aqui, nessa agulha, eu estou utilizando uma agulha de número 4 de tricô, circular, tá? Mas você pode fazer numa agulha reta. E lã pra bebê, tá? Porque eu estou utilizando uma lã pra bebê. E essa aqui é a frente, o avesso. E aqui eu coloquei, nessa amostrinha, eu coloquei 18 pontinhos, tá? Vou botar bem próximo pra vocês verem, ó. 18 pontos. É bem fácil, tá? Bem fácil mesmo. A primeira carreira, tá? Nós vamos iniciar assim. Nós vamos fazer um ponto em tricô e um ponto sem fazer em tricô. Tu coloca em tricô. Daí eu não sei como é que tu faz o teu ponto em tricô. Tem gente que pega assim, eu pego assim, tá? Um ponto em tricô. Ó, um ponto em tricô. E um ponto sem fazer em tricô. Um ponto em tricô. Um ponto sem fazer em tricô. Um ponto em tricô. E é assim até o final da carreira, tá? Número de pontos que tu coloca na agulha depende do teu trabalho que tu vai fazer, né? Mas eu tô só mostrando como é que faz o pontinho, tá? Ó, vamos daí. Se tu te perder, eu começo. Eu fiz um ponto em tricô sem fazer um. 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 Tricô sem fazer. 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 A primeira carreira vai ser assim, sempre, tá? E o último tricô. A segunda carreira, e vai ser sempre, tá? O avesso do trabalho. Sempre o avesso do trabalho. Tu vai trabalhar ela toda em ponto tricô, tá? Toda em ponto tricô. Então, tu vem aqui e faz tudo em ponto tricô. Tudo em ponto tricô. Até o final da carreira. Tá? Bem facilzinho de fazer. E eu acho, assim, legal esse ponto pra tu fazer em roupinha de bebê, gente. Fica bem fechadinho. Tu quer fazer pro inverno, por exemplo, um casaquinho pro inverno. Fica um pontinho bem fechadinho. Se tu fizer com uma 13,5, dependendo da lã que tu tiveres utilizando. Ou, se tu fores fazer com uma agulha mais larguinha, vai ficar mais abertinho, vai parecer mais vazadinho, tá? Então, se tu faz uma agulha mais apertadinha, mais fechadinha, o ponto fica mais fechado, tá? Então, eu cheguei aqui no final, toda em ponto tricô. Agora, a terceira carreira que nós vamos começar, nós vamos fazer a mesma, vamos voltar para a primeira carreira. Só que nós vamos desencontrar os pontos. Como é que é isso, desencontrar os pontos? Se na primeira carreira eu comecei com um ponto tricô e depois um ponto sem fazer, agora nós vamos começar com um ponto sem fazer, entendeu? Lá, a primeira carreira, a gente começava com um ponto tricô e um ponto sem fazer. Agora, a terceira carreira, nós vamos começar com um ponto sem fazer e um ponto tricô. Nas revistinhas, diz assim, retorna a primeira carreira, mas com os pontos desencontrados. Então, é assim. Então, eu vou tirar um ponto sem fazer, vou puxar e vou fazer um ponto tricô. Um ponto sem fazer e vou fazer um ponto em tricô, tá? Então, é assim, até o final da carreira. Aí, a próxima carreira, como é que vai ser? Ó, um ponto sem fazer, um ponto tricô. Um ponto sem fazer, um ponto tricô. Um ponto sem fazer, um ponto tricô. Agora, um ponto sem fazer. Como é, então, que tu vai fazer as próximas carreiras, é assim. São só essas carreiras e tu, essas três carreiras. Sempre a mesma coisa. Bem facilzinho de fazer e ele vai rapidinho o pontinho. É bem rapidinho porque tu faz um ponto sem fazer, né? É bem, bem rapidinho mesmo. Vou chegar ao final aqui. E mostrar pra vocês como é que fica, né? Ó. Vocês já viram antes como é que fica, mas é essa somente essas duas carreirinhas. Olha que fofura que fica pra um casaquinho bem fechadinho. É um pontinho legal também pra tu fazer manta. Sapatinho de bebê também dá pra fazer. É um ponto bem fácilzinho. Tá? É um pontinho que tanto dá pra casaquinho de guria como de gurizinho. Tá? Então tá, era isso. Então, espero que vocês tenham gostado do pontinho, da aulinha bem rapidinha de tricô que eu trouxe hoje. Quem gostou, por favor, dá um joinha. Preciso muito dos teus joinhas, do teu like, certo? Compartilha, te inscreve no meu canal também, tá? E espero que vocês tenham gostado mesmo. Posta ali teus comentários do que que tu achou, o que que tu fez com esse pontinho que tu aprendeu comigo. Depois tu pode me enviar uma fotinho, tá? Então tá. Por hoje é só, então. Ah, vai ali, também vai aparecer minhas redes sociais. Dá uma passadinha ali também, tá? Então tá. Agora sim, por hoje é só. Beijos!